Raca, neguinho! Acabou o carro! Olá, jovem! Vim convidar vocês pra prestigiar o aniversário de 18 anos pra você trabalhar no Nordeste pra ele mandar! O general chegou! O general chegou! Eu sou o general, mas o culpado não sou eu Fui considerado o general porque eu sou filho de Deus Deus, ele é o general! Você sabe como é Dizem que filho de Peixinho Peixinho é Raca, neguinho!